Que belo é teu papel nessa comércia Que bem representaste teu papel Não sei se elogiar-te ou mal dizer-te Chorar ou resignar e me aplaudir Parece que no teatro desta vida Destacas pela tua personalidade A farsa, a maldade e a mentira São papéis que tu dominas Com bastante habilidade De tudo eu tirei minha experiência Que a vida é falsa É um teatro a mais Não posso ser sincero daqui em diante Porque me ensinaste Como devo atuar Agora que a comédia desta vida Nos deixa sem papel nesta função Devemos procurar outra comédia Pois no fim nós dois seremos Personagens principais De tudo eu tirei minha experiência De tudo eu tirei minha experiência Que a vida é falsa Que a vida é falsa É um teatro a mais Não posso ser sincero daqui em diante Porque me ensinaste Como devo atuar Agora que a comédia desta vida Nos deixa sem papel nesta função Devemos procurar outra comédia Pois no fim nós dois seremos Personagens principais Pois no fim nós dois seremos Música Legenda Adriana Zanotto